Estou bem aberta a trabalhar, né? Podemos vir sempre pra cá. A gente pode ir. Você ficou com vergonha? Um pouquinho. Faz parte. Novidade todo dia agora. Olha a cara, a pele. Gente, eu estou parecendo uma adolescente. Espinha, espinha. Hoje a gente vai fazer campanha nova pra Além do Olhar e a minha casa será a grande locação. Prontíssimo. Nós passamos a dormir em quatro separados, mas notimos as culinárias, os vídeos, as convivências, as refeições. Estava tudo certo. Só não ficavam juntos. Só não ficavam juntos e não tínhamos relações sexuais. Pronto. Sendo bem claro, um longo período de abstinência. Mas agora eu sei por onde a Ana Hickman resolviu esses problemas. Está muito claro pra mim. Por que não é crime? Claro que não. Fico até feliz que ela estava se resolvendo. Acho ótimo. Pena que eu sou corno, né? Porque agora eu ando na rua, fora todos os olhares inquisitórios que eu recebo, todos os olhares de reprovação, eu agora volto e me escuto um corno. Aí precisa ver dos meus amigos, que delícia que ia escutar. Porque homem não poupa homem, né? Não. Homem de verdade não poupa outro homem. Corno é X do peito. Corno é... Que X do peito? É X do peito. Corno é X do peito. Além de tudo, agora eu ganhei alcunha de... Eu completei... Então, é assim, eu brinquei até com o meu irmão essa semana, né? Eu completei todas as casinhas. Eu sou estelionatário, formador de pirâmide, agressor, canalha e corno. Eu completei todos os quadrinhos. Isso é maravilhoso. Eu completei todos os quadrinhos. E aí